Aí depois disso, a vida de conquista do nosso garoto prodígio já começou a mudar. Aí veio o Ranjão. Veio o Ranjão. O Azulim, né? O Azulim, aquele Azulim tá muito bonito, mano. Mano, que carro é bom, viu? Qual carro que é, mano? Fala pra galera. É um Mustang. Mustang ZT Black Shadow. Dos Charles Line. Mano, é bom. O máximo daquele carro, que eu acho, o atrativo do Mustang é o preço. Esse é o Mack, não? Não, não. O Mack 1, não. Não, é o GT normal, o GT Premium. Pode crer. É porque você tem o Mustang, hoje em dia, você tem o Mustang, não no Brasil, né? Vamos falar lá fora, que tem todos os modelos lá fora. Tem o 2.0 EcoBoost, o V6, não tenho certeza do V6, mas o 2.0 EcoBoost sei que tem. Aí tem o GT Premium, que é o V8, que é o do meu pai, o Azul. Sim. Aí tem o Mack 1, tem o GT 350 e o GT 500. O que é isso? Todos são 5.0? Mano, o... Vai mudando, né? O 2.0 EcoBoost é 2.0, né? É, o 2.0 EcoBoost é 4 cilindros e 2.0. Aí o GT já é 5.0 V8. O Mack 1 é 5.0 V8. O GT 350 já é um motor diferente, é um motor voodoo. Ele é flat plane. Caralho, que dor. Tipo esporte, né? É, porque tipo assim, os 5.0, eles são cross plane. É aquele motor que ele vê oito quadrado. Aquele... Já o motor voodoo, que é do GT 350, ele é flat plane. Então ele tem que ter motor como se fosse de uma Ferrari. Aquele motor mais... Ah, mas por linear. Vai girar a dor. É. Aí... O GT 350 acho que é 3.5. Quando você olha, ele é 5.0 ou é mais... 5.0? Não, é V8. É tudo V8. Tudo V8. Mustang é tudo V8. E o 4 cilindros 2.0. Aqui, infelizmente, a gente tem isso agora. Top demais. Mano, você sabe até uma elétrica agora, né, mano? Sabe o Rios, né? Só que é um SUV. Mac E. Mac E. É SUV, mano? É tipo um SUV. Mano, ele é louquíssimo. Nossa, mano. Eu vi aquele vídeo promocional do Ken Block, dos caras fazendo mil e tantos cavalos, não é? Parece. Mano, esses carros elétricos hoje em dia estão andando demais, estão andando esquisito. É a tendência, né, mano, do futuro, né, velho? Tipo assim, porque os recursos naturais um dia acabam, né, velho? Mano, a Taycan. A Porsche Taycan, você tá louco, mano. Tanto que ela tá andando, velho. Ah, eu tô ligado. O Piquet é uma dessa, né? Mano, e ela tem um opcional de barulho esportivo. Ela faz barulho igual o carrinho do Jetson. Ela faz... É mesmo? É um opcional do carro. Pirei, velho, que doido. Aí você tá de fora do carro, você escuta... Nossa, que doido, mano. Carrinho dos Jetsons. Mano, eu acho que quando chegar essa fase eu vou sentir falta pra caralho, mano, que eu gosto de escutar o barulho, eu gosto de escutar... Cara, mas eu acho que não vai extinguir, não, o carro da combustão, não. 2030, 2030... Tudo elétrico, mano. Não, vai parar de produzir, saco? Pois é, mas extinguir eu acho que não vai. Carro da combustão, você fala? Tipo assim, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo fazer, tipo, zero emissões. Zero emissões, a gente pode conseguir... Mano, a gente pode conseguir desenvolver um combustível sintético que seja zero emissões. Mano, a Porsche tá estudando isso. Os caras... Tipo assim, a Fórmula 1, os caras já cogitaram tentar evoluir essa tecnologia pra implementar na Fórmula 1, porque, tipo, a Fórmula 1 é um laboratório de tecnologia pro futuro dos carros, saco? Porque o teste ali é na prática, né, mano? Os caras implementam lá e deixam o pau quebrado. É no limite. É no limite. E é grana. Muito, né? Eu tava vendo, mano, no orçamento da Ferrari, você tá doido, passa bilhões, né, mano? Mano, é esquisito. É a única categoria que você ganha uma grana na Lívia, mano, de fato, em corrida, né? Mano, tipo assim, tem jeito de você ganhar grana em outras categorias, saco? Mas, tipo, ganhar dinheiro em corrida é algo muito subjetivo. É. Porque, tipo assim, é algo complicado e subjetivo, porque você tem que conseguir patrocínio, porque você não vai conseguir falar assim, ah, tipo, bora supor, como é que você acha que uma pessoa ganha dinheiro com corrida? Quem que paga a pessoa? Eu acho que é os patrocinadores, porque a própria corrida... É o único jeito é os patrocinadores, porque, igual, a equipe nenhuma vai te dar dinheiro. Fala assim, ô, toma dinheiro aí pra correr pra nós. É, tipo isso, ó, vou te pagar pra você pilotar pra nós. Eles têm custo, tipo, a equipe tem custo, então ela tem que receber pra poder cobrir esses custos. Não, eles não contam de funcionar. Mesmo, tipo, sendo uma Ferrari da vida, tendo muito dinheiro, eles investem em dinheiro, mas eles têm que ter um retorno. Caralho. Aí os caras do patrocínio vão dar uma beiradinha pro piloto e uma beiradinha pro equipe? Sim, aí, tipo assim, o piloto tem que arrecadar, tipo, vamos supor, 70 milhões de euros pra correr uma temporada, de forma... Se ele arrecadar 70 milhões de euros, ele corre, se ele arrecadar 140 milhões de euros, ele tem 140 milhões extra. Só que aí, tipo, algumas marcas podem pagar, tipo, o patrocínio pra eles. As equipes pagam, realmente, tipo assim, tem salário. Na época que eu corria na Mercedes, eu tinha salário. A equipe da Mercedes me pagava um salário. E quanto que é um salário, um cara que corre na Mercedes? Mano, eu recebia, na época, era uns dois pau, eu acho. Caralho, mano, é um salário até bom, né, mano? Mano, só que não cobre... Mal cobre a viagem, velho. Mal cobre a passagem. O custo pra você ir no bagulho, né, mano? É mais que um incentivo mesmo, né? Você paga pra pilotar, na realidade. É, de jeito. É igual os caras da arrancada, você paga pra... É, é difícil. Hoje em dia eu tô mais de boa, porque eu tenho que focar no meu trampo pra poder, tipo, ter a corrida como um hobby no futuro. Um hobby, né? É, só um de rolê, você vai lá um dia e corre. Inclusive falando sobre... Essa manobra é louquíssima, ele é pagando os faróis pra ultrapassar. Ele é brabo, né? Aprendi com ele isso aí também. Inclusive fazendo... Fazendo... Uma observação, vai lá.